Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso segundo editorial do dia. Pessoal, no último editorial eu falei pra vocês que Lula vem perdendo o apoio da imprensa com essa última fala que ele fez. Pois é, se ele imagina que ele vai virar o jogo e que o povo brasileiro vai se virar contra Israel e passar pano pro Hamas, ele tá muito enganado. A imprensa, no final das contas, ela sabe disso também. Até a própria imprensa sabe que existem assuntos sensíveis que nem ela quer colocar a mão na cumbuca pra defender o Lula. Você sabe que a mídia brasileira é a maior passapaniça que existe em todos os tempos. Mas vamos lá, só pra você entender aqui o que tá acontecendo. Vamos começar com essa matéria do Globo. O Globo. Ataque de Lula. Ó, veja que ele trata de ataque de Lula a Israel. Não tá falando, como a mídia costuma, falas de Lula, ai, a força de Lula. Não, é ataque mesmo. Ataque de Lula a Israel provoca reações da base, da base do Lula, à oposição e amplia a insatisfação de aliados. A comparação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre a ofensiva de Israel na faixa de Gaza e a perseguição da Alemanha nazista contra judeus durante o Holocausto gerou críticas abertas por parte de integrantes de partidos aliados, dando novos sinais de fissuras entre o governo e siglas da base. A declaração, dada no último domingo, se juntou com outras recentes do chefe do executivo, mal recebidas, especialmente sobre a política externa. Vamos entender alguns pontos aqui, tá? Muita gente da base do governo Lula, partidos aliados, assinaram o pedido de impeachment. Mais de 100 deputados assinaram o pedido de impeachment. E desses partidos que hoje tem ministérios do Lula e que são bases aliadas do Lula. Esses partidos sabem que continuar mantendo aí essa postura radical de esquerda do Lula é tenso, é péssimo até pra eles. Então eles começam a se virar contra o próprio Lula. Vamos lá, outro ponto que nós precisamos mencionar aqui é que o Alckmin calou, se silenciou, não quis falar nada, mas isso não diz tudo. Vamos lá, a hora agora é perfeita para o impeachment do Lula, porque o líder do PSB viu aqui na fala do Lula um ponto de start gigante. Em momento algum o presidente do PSB até então tinha se posicionado contrário a Lula. Mas aqui, matéria UOL, presidente do PSB, ao lado de quem? Do partido do Alckmin. Diz que fala de Lula sobre Israel foi um desastre, ou seja, é o primeiro botão de start. Você acha que o Alckmin não está coçando para assumir a presidência? Pois é, eu, autorizável, preferia encarar o Alckmin do que o Lula com essas falas desastrosas, com essa falta de postura e com esse esquerdismo arraigado que ele tem. Então, eu percebo que o presidente do PSB já está começando a ver os botões de start para o impeachment. O Lira? Caladinho. Algumas pessoas me falaram, Sandro, mas não é o Senado que faz impeachment? Nananina, não. Senado faz impeachment do STF. Câmara faz impeachment do Lula. Então, parece que, inclusive, as lideranças do PSB estiveram rondando o Arthur Lira. Pois é, parece que Lula começa a perder força na imprensa, começa a perder força com aliados e começa a perder força com seu vício. Ah, lembra do caso Temer? Pois é, pode acontecer de novo. E se a manifestação do Bolsonaro juntar milhões de pessoas na rua, começa aqui um passo gigante para o impeachment de Lula, assim como foi de Dilma Rousseff. Mas não foi só o Globo que criticou, não. Eliane Catanheda, ela, Catanhede, ela é uma, vamos dizer assim, uma quase que advogada do Lula, né, nos seus editoriais, mas nem aqui, nem nessa. Eliane Catanheda, em matéria do Estadão. Ao mesmo tempo que compara Israel a Hitler, Lula faz vista grossa para Putin, Maduro e Xi Jinping. Toda vez que Lula põe os pés fora do Brasil, troca manchetes positivas por negativas e cria tensões desnecessárias. Ao lançar frases de efeito irresponsáveis de conteúdo errado na hora errada. Ou seja, está tudo errado. E até a turma da mídia falou, caramba. Logo, a gente vai ser caracterizado como uma ditadura, como a própria Venezuela. Vamos nos equiparar à Venezuela. Inclusive, foram falas aí dos próprios integrantes da Globo, que nós vamos ser uma nova Venezuela. Parece que tomaram o discurso do Bolsonaro, né? Então, o grande ponto aqui é que eles acordaram. Nós vamos receber, agora, na agenda do Lula, a visita do Antony Blinken, que é um dos representantes dos Estados Unidos, defensor do povo judeu. Pois é, conflitos e mais conflitos. E depois falavam que era só tirar o Bozo, que tudo normalizava, porque o Bozo falava muita besteira. Lembra disso? Até a Globo, até a Globo, deu ali o seu recadinho para o Lula. Olha só o que foi dito. Conversando com integrantes do governo, o Palácio Planalto foi pego de surpresa com a forte reação de Israel, declarando Lula persona non grata. Mas, a fala de Lula, ao comparar o que está acontecendo lá ao Holocausto, acaba, inclusive, tirando o foco de uma pauta brasileira, que é justamente a criação do Estado do Palestino. Então, foi considerado muito ruim a fala do Lula internamente, dentro do Itamaraty, com diplomatas experientes e até mesmo de auxiliares próximos do Lula. Pois bem, segundo ele aqui, nem a Globo conseguiu passar pano dessa vez. Entramos com um pedido de impeachment contra Lula, pela fala desastrosa contra o Estado de Israel e o povo judeu. Pois é, nem a Globo conseguiu passar pano. E assim, eles já entenderam, olha, nós temos um presidente que o que mais faz é viajar lá para fora. Vai viajar internacionalmente, fazendo rombos e mais rombos nas contas públicas aqui do Brasil, gastando como se não houvesse amanhã. E quando vai, passa vergonha no Brasil. Coloca o Brasil aos níveis piores que você possa imaginar. O Brasil hoje já é visto só como uma república tupiniquim. A democracia, pois é, democracia de banana, só se for. Porque aqui o que está acontecendo não é uma fala democrática. Comparar judeus a Hitler, vocês estão de brincadeira, né? Nem a Globo conseguiu passar pano. E para quem não conseguiu passar pano, ficou em silêncio. E é o que a gente espera ainda. Eu dei manifestação do Barroso, que eu dei manifestação do Pacheco. Não passa pano, fica em silêncio, que é melhor. Mas assim, isso aí gerou briga até no âmbito internacional. Olha só. O Bono Vox, que é o vocalista do U2, ele soltou o verbo depois que a banda irlandesa homenageou o Roger Waters, na verdade. Soltou o verbo depois que a banda do Bono Vox, do U2, elogiou as vítimas do ataque conduzido pelo Hamas, no dia 7 de outubro, que deu o estopim para a guerra entre Israel. Na ocasião, o grupo U2 tocou Pride, ou seja, Orgulho, In The Name Of Love. E pediu por ações e paz. Em entrevista a Al Jazeera, o ex-vocalista do Pink Floyd classificou de nojentos os comentários de Bono Vox durante o show. Vamos lembrar que esse mesmo Roger Waters aqui é o ignóbil que vestiu uma roupa de nazismo para fazer um show. E aí fala que nojento é a fala do Roger Waters. Para você ter noção do Bono Vox. Então, Bono Vox defende o povo que foi vítima do terrorismo. O cara que se vestia de nazista vai lá e fala que a fala do Bono Vox é nojenta. E aí, depois de tudo isso que vocês viram, da quantidade de posicionamentos antissemitas da esquerda, da quantidade de posicionamento totalmente pro-nazista da esquerda, a esquerda se defende assim. No Brasil, o nazismo tem nome e sobrenome Jair Bolsonaro. Dá para vocês entenderem essa esquerda tosca que existe no Brasil, como é que ela funciona? Deixa eu te lembrar, quem é que era respeitado por Israel? Quem é que, quando, quando aconteceu a tragédia aqui no Brasil de Brumadinho, recebeu a ajuda de Israel, que era tratado como aliado, tratado como amigo, que não entrou em conflito nenhum nesse nível? Pois é. Como a esquerda é mentirosa, é tosca, é torpe. É assim que eles funcionam, é o modo operante desse pessoal aí. A Alê Silva, falando sobre o impeachment, ela que é ex-deputada federal por Minas Gerais, ela fez um posicionamento interessante. Ela escreveu o seguinte. Por mais que se tenha ciência, ou seja, eles sabem de que um eventual pedido de impeachment não vai prosseguir, ou seja, precisa de muito mais do que só apresentar o impeachment. Os deputados que não concordam com o discurso antissemita do Lula e que está previsto na lei de impeachment, em face do povo judeu e Israel, tem a obrigação de assiná-lo. E aqui, ela colocou a lista aqui dos 100 deputados que assinaram o pedido de impeachment do Lula. E eu acho que tem que assinar mesmo. E você tem que cobrar o seu deputado, você tem que pressionar o seu deputado para que ele assine esse pedido do Lula, mesmo que não vá dar em nada. Porque aí sim ele vai mostrar que ele não é mais um antissemita, um cara como esse do Roger Water, que veste roupa de nazismo e acusa os outros de nazismo. Não é igual essa turma desse jornal que eu mostrei para vocês, que estão defendendo o cara que foi antissemita e dizendo que o aliado de Israel é um nazista, nazifascista, como dizem eles, né? É patético. Isso aí que a gente enxerga aí. Vamos lá, vamos falar de um vídeo vazado que chamou muita atenção durante o carnaval. Pois é, esse que vocês estão vendo aí, curtindo o carnaval, todo tranquilinho, é o Eduardo Paes. Do lado dele, Barroso, num abraço fraterno, fragoso ali, né? Barroso no samba. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, curtindo o carnaval no Rio de Janeiro. No vídeo, o magistrado aparece ao lado de Eduardo Paes, atual prefeito da cidade do Rio e pré-candidato à eleição. Ah, eles têm suas preferências. Você não tenha dúvidas que eles têm as suas preferências. É assim que funciona a regra do jogo aqui ao Brasil, né? Pois é, pessoal. Obrigado por ter ficado conosco em mais um editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. Eu espero que o conteúdo que eu venha trazendo para vocês esteja, sabe, agregando valor à sua vida, que venha te deixando mais antenado sobre política. Então, assim, por isso que o seu comentário é muito importante para mim. Deixa no comentário se eu preciso melhorar alguma coisa, o timing que a gente está fazendo, se o formato, se o conteúdo... Eu estou um pouco mais opinativo aqui. Se está bom, se não está bom, esse tipo de editorial... Coloca no comentário. Porque se eu faço esse conteúdo, é para ele chegar a mais pessoas. É óbvio. E eu gosto. Eu gosto muito desse momento de sentar aqui, bater um papo com vocês, conversar. É como se eu estivesse te desabafando com os amigos, conversando. Porque, sabe, uma das coisas que mais me dói no Brasil hoje é esse cenário político. Sabe, é a questão da violência. As piores coisas no Brasil hoje é essa questão da violência e mata por dentro. Essa questão da corrupção. Sabe, é um país tão bonito, com um povo tão bonito, com um povo tão acolhedor. Quando você vai para outro país, você vê que as pessoas têm, sabe, um carinho tão grande pelo brasileiro, um carinho tão, sabe, acolhedor pelo brasileiro. E olha que a gente vê aqui como que o brasileiro é tratado. Dói demais. Então, é por isso que eu gosto de, sabe, ser sincero aos meus valores. Porque eu amo o meu Brasil. Eu amo. Só que me dói ver como ele se tornou. Tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Ó, tem quatro horas, mas um editorial com vocês. Tá bom? Abraço e até as quatro. Tchau.